Fala meu rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje irei mostrar pra vocês mais um capítulo da empresa de M10 que teve mais músicos que saíram da banda e eu não falei pra vocês aqui no vídeo anterior se você não viu esse vídeo é só voltar mais um vídeo que você vai ver e entender melhor, beleza? Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley e vou mostrar isso tudo pra vocês logo após a vinheta Se você não me disser a verdade Pois é rapaziada, lembrando a todos vocês que não são inscritos aqui no canal que vocês se inscrevam e ativam as notificações porque tá vindo vários vídeos top aí, tá vindo várias histórias aí que vocês vieram me pedindo há bastante tempo então eu vou trazer pra vocês daqui pro final de semana então pra vocês não perder nada é só se inscrever e ativar as notificações porque eu sempre estou postando o vídeo às 12 horas e às 18 horas então deixe mais nem menos e vamos lá explicar um pouco pra vocês porque esse vídeo ganhou mais um capítulo, que bom né? que assim vocês ficam mais entendendo o assunto e você fica por dentro de tudo que acontece no mundo do Arrocha e da Arrochadeira então gente, o que aconteceu foi que M10 saiu de Samuel, o Menino de Rua pra tocar em Gordinho Safado e assim, quando ele foi tocar em Gordinho Safado ele demitiu todos os músicos que tocavam lá com Gordinho Safado inclusive o tecladista Push Menino que hoje o tecladista Push Menino está tocando com Samuel, o Menino de Rua então foi isso que aconteceu, esse vídeo foi curso só pra esclarecer essa dúvida aqui com vocês, porque todos os músicos que tocavam lá com Gordinho Safado foi demitido da banda, que é pra vocês entenderem melhor e também gente, peço esse vídeo não ficar muito curto e não passar em branco pra vocês eu vou trazer duas notícias que é sobre Samuel, o Menino de Rua e outra notícia envolvendo o Gordinho Safado que é pro vídeo ficar um pouco maior e esclarecer mais pra vocês pra vocês ficarem por dentro de tudo que acontece é, vou trazer logo pra vocês a primeira notícia do Gordinho Safado que o Gordinho é safado mesmo, hein ontem ele embrasou o Túlio Milionário chegando no seu show beijando lá uma fã dançando forró beijando o Kemerson, dançando a rocha beijando, então ele dançou e eu vou mostrar isso aqui agora pra vocês, beleza? Então vamos lá pois é rapaziada, enquanto os muitos estão beijando aí, hein eu particularmente não estou beijando é nada tem muita gente beijando e aí, comente aqui embaixo se você já dançou a rocha beijando e a outra notícia que eu vou trazer pra vocês é sobre Samuel também um menino de rua que ontem seu show ele foi lá pro meio da galera, cara assim, nossa, velho muito bom humildade humildade demais, velho de Samuel e lá pro meio da galera abraçando todas as suas fãs seus fãs cara, isso é muito bom eu vou deixar um pouco desse vídeo aqui pra vocês verem eu vou deixar um pouco desse vídeo eu vou deixar um pouco de rua eu sei que não tem tudo no dor se você me ajudar eu vou lembro de ajudar pois é, minha rapaziada pra vocês verem, né que humildade de Samuel, cara eu desejo pro Samuel aí muito sucesso desejo também pro Gordinho Safado muito sucesso que eles consigam trazer muitas músicas aí boas pra gente porque assim, Sergipe tá com tudo com a rocha tem várias bandas em Sergipe estourado tem Gordinho Safado cara, tem muitas bandas de Sergipe aí que tá fazendo sucesso alô, arroba se eu te marcar o Hélito Gordinho também tá fazendo um grande sucesso então, gente esse foi o vídeo de hoje só esclarecendo isso pra vocês e trazendo essas duas notícias desses caras que é dançando a rocha beijando e Samuel aí no meio da galera gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu espero você aqui no próximo se você gostou, deixe seu like se inscreva no canal e ative o sininho de notificações que é pra você ser lembrado toda vez que eu posso dar vídeo novo aqui no canal e também não se esqueça de me seguir lá no meu Instagram que é arrobaemersonisley lá você fica aprendendo os lançamentos e também fica sabendo antes mesmo de o vídeo ser postado aqui no YouTube muito obrigado e até o próximo vídeo